DJ Rúvio no beat, DJ Rúvio tá aí Eu sei que tu quer me dar, eu sei que tu quer me dar Tu faz cara de santinha, mas tá louquinha pra transar Eu sei que tu quer me dar, eu sei que tu quer me dar Não se faça de difícil que o pai vai te botar Então, é só, é só, é só, é só backtracksada Backtracksada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Backtracksada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Sequência da nela Vou botar tu pra sentar Bota tu pra mamar Amanhã no outro dia Já não aguenta nem andar Vou botar tu pra sentar Bota tu pra mamar Amanhã no outro dia Tu não aguenta nem andar Eu vou botar tu pra sentar Bota tu pra mamar Amanhã no outro dia Tu não aguenta nem andar Tu não aguenta nem andar Então, é só, é só, é só, é só backtracksada Backtracksada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Backtracksada Backtracksada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Então, vai aguentar Backtracksada Vai aguentar Vai aguentar Amanhã no outro dia Tu não aguenta nem andar Eu vou botar tu pra sentar Eu vou botar tu pra sentar Bota tu pra mamar Amanhã no outro dia Tu não aguenta nem andar Então, é só, é só, é só, é só backtracksada Backtracksada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Backtracksada Backtracksada Sequência de piroca vai entrar na sua rachada Então, vai aguentar DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Vai aguentar